Olá, meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana. E aí, como é que vocês estão? A prova nessa espera que vocês estejam bem, que estejam aí preparados para mais uma videoaula, né? Para mais um momento de aprendizagem e que a gente consiga aí, ó, aprender bastante, a assimilar bastante os conteúdos, né? As explicações que a prova vai trazer nessa videoaula, nas outras videoaulas também. Que a partir, né? Dessa videoaula, mesmo aqui distante, mesmo aqui do outro lado da tela, vocês consigam informações para dar prosseguimento às atividades que a sua pró ou seu professor prepara que vocês façam em casa. Então, vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora de Ciências Humanas. E aí, nessa aula de Ciências Humanas, nós vamos estudar sobre associações de bairro e democracia. A gente já vem estudando aí, né, sobre as questões políticas, sobre a forma como o poder político se organiza em nosso país. E a gente já estudou sobre democracia, sobre o que quer dizer democracia e para que serve, né? A democracia. E a gente já observou aí toda a intenção e todo o conceito que essa palavra aí, tão bonita, né, expressa em nossa vida quando a gente parte para a prática aí de ser cidadão, seja num país, seja no estado, seja em nossa cidade e também aí no bairro, né? Na localização pequena aí que a gente morre. Para começar, para colocar a exploração dessa imagem, né? Que trata aí de união, né? Faz a gente pensar aí no quanto as pessoas se unem, se organizam socialmente para defender aí direitos, né? Buscar aí também cumprir os deveres em prol, né? Na intenção de que coisas boas aconteçam em relação aí às necessidades diárias que cada pessoa tem para viver. Então, quando a PRO traz aí essas casinhas unidas, né? Para representar aí os bairros, né? As moradias. E traz também um grupo aí de pessoas unidas, né? Dado às mãos. É para relacionar ao que a gente vai estudar hoje, que é falar sobre as associações de bairro e como elas estão ligadas aí ao exercício da democracia e também ao exercício da cidadania, né? E aí a gente volta lembrando, né? Revisando o que é democracia, que é algo que a gente já estudou, mas é importante a gente recordar, a gente refletir sobre o que é esta palavra, o que significa este termo. E aí democracia significa, ó, é o exercício do poder político por parte do povo. A gente viu aí que democracia parte de duas palavras, né? De origem grega, demo e kratos. E aí uma significa povo e outra significa poder. Então, democracia na sua própria origem da palavra significa poder do povo. Outra palavra que acompanha a democracia e desde a sua origem é a palavra cidadania, que significa, em geral, a condição daquele que toma parte da cidade com seus direitos e obrigações previstos pela Constituição. Então, a gente não pode pensar em democracia sem associar, sem juntar a essa palavra o exercício da cidadania, que é o conhecimento dos direitos e dos deveres, né? Que mantém, que organiza uma sociedade. E a gente volta e lembra, né? O quanto aí a existência das regras para que as pessoas convivam bem é importante, desde que as pessoas resolveram se organizar e formar as primeiras comunidades, as primeiras sociedades. E isso há muito tempo atrás. E que continua aí é importante demais para que a harmonia esteja aí presente na convivência entre as pessoas até os dias de hoje. E aí a cidadania, ela existe quando cumprimos nossos deveres e temos também os nossos direitos garantidos, os nossos direitos respeitados. O exercício da cidadania não é igual em todos os países, pois cada país define quais são os direitos e deveres que seus cidadãos devem praticar. Então, assim, existe aí um conjunto de leis que organiza o nosso país, que é a Constituição Federal. A nossa Constituição, a nossa última Constituição, a gente já viu, que foi aprovada em 1988. E é esse conjunto de leis onde está ali todos os direitos e todos os nossos deveres também, né? As regras nos orientando de como a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Então, tudo parte dessa Constituição. E a gente precisa entender que a Constituição é algo particular de cada país. Então, a forma, né? As regras de convivência entre os direitos e os deveres de um cidadão, ela é determinada a partir da Constituição. E esta é diferente em cada lugar. Quando a gente quer exercer a nossa cidadania, quando a gente quer ser de verdade um cidadão, a gente precisa aí conhecer os nossos direitos e os nossos deveres. Antes de colocar isso em prática, né? Antes de cobrar que os nossos direitos sejam atendidos. E antes também de exercer os nossos deveres enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto trabalhador, vocês enquanto estudantes, né? Enquanto jovens. Nós precisamos saber. Nós precisamos saber o que pode e o que não pode ser feito quando a gente se coloca aí como um ser social. E aí é importante a gente entender alguns conceitos, algumas explicações relacionadas aí a esta palavra cidadania, já que ela está tão assim ligada, né? A palavra democracia. Cidadania é exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição Federal. Conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. É algo necessário, né? Direitos e deveres, regras para se conviver bem. É algo necessário na formação de qualquer sociedade. Isso não é percebido agora. Isso é percebido desde que as sociedades começaram a ser formadas, né? De que precisavam se estabelecer regras de convivência. Onde teriam ali expostos os direitos e os deveres das pessoas que compunham, né? Aquele lugar que faziam parte daquela sociedade, daquela comunidade. E cidadão? Cidadão é o indivíduo que vive de acordo com um conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Cidadão é aquele que pratica a cidadania. Cidadania é aquele indivíduo que possui aí os seus direitos e possui também os deveres. E quando a gente fala em exercer a cidadania, né? É justamente colocar em prática, colocar para que isso seja uma realidade. Não só um conjunto de regras escritos lá no livro, né? Num papel. Mas é exercer de fato aquilo que é seu dever. E também usufruir e usar daquilo que é o seu direito. Então, exercer cidadania é ter consciência dos seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática. E aí a gente vem agora associando todas as palavras, né? Todos esses conceitos, essas explicações que a Prodeu a respeito de cidadania e também a democracia que está relacionada ao poder de escolha, ao poder de ter sua própria opinião, né? Das pessoas, as associações de bairro. O que é que são essas associações? Como é que elas funcionam? Existem aí vários tipos de associações, né? Cada uma com objetivos, né? Com propósitos diferentes. Dependendo aí da necessidade, das várias necessidades que os indivíduos, eles têm para viver em sociedade. No caso das associações de bairro, é uma iniciativa em que um grupo de pessoas que moram em um mesmo local se reúne para criar regras e combinar estratégias de como melhorar o bem-estar da comunidade. Essas associações de bairro, elas podem, né? Se colocar dentro de um bairro como um todo, mas podem aí também existir subdivisões, e aí ter associações do condomínio, ou associações de uma comunidade, né? Quando a gente for falar aí, por exemplo, de comunidades que não moram em bairros aí, né? Existem comunidades que se associam, que se juntam para lutar pelos seus direitos, principalmente, que não moram num bairro, que podem morar, por exemplo, num distrito, num povoado. E também se juntam, né? Em prol de beneficiar a vida das pessoas que moram naquele lugar. E às vezes formam realmente associações, né? Registradas, regulamentadas. A gente não pode desconsiderar o poder também, né? A existência dessas associações. Mas quando a gente está falando de associações de bairro, a gente está falando dos grupos de pessoas que moram num determinado bairro. E que se juntam, se organizam em prol, né? Na intenção de melhorar as condições de vida das pessoas que moram naquele lugar, naquele espaço. Existem aí associações, então, de bairros, de ruas. Também associações de moradores de condomínios fechados, aí de distritos, de povoados. E de diversos outros tipos de grupos sociais, né? Que se juntam aí para buscar o cumprimento, né? Dos direitos que são adquiridos, que estão lá previstos na lei. Para que aqueles direitos sejam respeitados, sejam atendidos. E cheguem aí os serviços, principalmente os serviços públicos, a todo mundo. Então, em relação às associações de bairro, qual a sua função? Para que serve, né? A gente viu aí que a associação de bairro é um grupo de pessoas que moram num bairro e se juntam na intenção de melhorar aí, né? A vida das pessoas que moram naquela comunidade. Mas qual é a função? Uma associação de bairro, ela busca solucionar problemas e gerenciar o dia a dia no local. Em geral, esse tipo de grupo trabalha em conjunto com as autoridades locais para melhorar as condições de vida da região. Então, elas auxiliam resolvendo questões como falta de policiamento, iluminação precária, ruas sem asfaltamento, até mesmo a criação de uma escola, creche ou posto de saúde no bairro. Então, as associações de bairro é como se elas fossem, né? Uma ligação, na maioria das vezes, entre o poder público, né? E a população daquele lugar. Porque as associações vão ser os representantes legais das pessoas que moram naquele bairro e vão fazer todo o levantamento das necessidades de serviços de saúde, de educação, de pavimentação, que aquele grupo precisa. Então, olha, está precisando calçar esta rua. Aqui a gente está sentindo a necessidade de uma creche. Olha, o posto médico está pequeno, né? Precisa dar ampliação do posto porque tem uma quantidade de gente grande precisando aqui ser atendida e não está conseguindo. Então, a associação, ela levanta os problemas, levanta as dificuldades daquele local e aí faz a ponte, né? Para levar essas informações ao poder público, principalmente, para que o poder público tome providências e esses serviços aí que são essenciais às pessoas e são direitos, né? das pessoas, elas possam ser, chegar até essa população. Esses direitos, eles possam ser atendidos. E aí a gente vê aí que pode ajudar muito, melhorar as condições de vida das pessoas, dos moradores daquele bairro, né? De determinadas ruas e de onde a associação estiver aí representando. E aí as associações possuem esses direitos, né? De fazer essas reivindicações, de observar os problemas, as dificuldades e de levar esses problemas para que os poder público possam tomar aí providências e resolver atendendo aí aos direitos, né? Da população. Mas as associações, elas também possuem deveres. Para que seja reconhecida legalmente, uma associação de moradores deve seguir as regras estabelecidas pelo Código Civil, capítulo 2, artigo 53 até o 61. Para isso, a iniciativa precisa cumprir os seguintes deveres. Então é muito importante a gente pensar aí que quando a gente vai exercer a nossa cidadania, né? Seja de forma individual ou seja organizada aí num grupo através das associações, nós temos direitos e nós também temos deveres. Então formar uma associação de bairro, de rua, de condomínio, né? Exige aí que aconteça de forma legal. Tudo bem, vão lá cobrar os direitos. Mas não basta só os grupos se reunirem e dizerem Ah, eu sou uma associação. A gente formou aqui uma associação. É preciso aí estar atento também aos deveres dessa organização de pessoas, não é? E aí precisam seguir, ó, lá as leis, não é? Ao que diz as leis diante desse tipo de organização. E aí existem códigos, existem capítulos, artigos que vão determinar os direitos e que também vão determinar os deveres de uma associação. E para que ela seja legalizada, é preciso cumprir aí os deveres. Que são criar um estatuto, né? A gente sabe aí que o estatuto é um conjunto de regras que vão determinar ali o que pode e o que não pode ser feito dentro da associação. Inclusive aí incluir no estatuto como é que vai acontecer as eleições, né? Para determinar quem é o presidente, quem é o secretário, quem vai ser o vice, quem é o tesoureiro. Então tem toda essa questão aí que vai regulamentar, que vai organizar a forma como essa associação, ela vai acontecer. Então vai estar tudo escrito no estatuto. Criar o estatuto é um dos passos para que a associação cumpra seu dever e seja legalizada. Outra coisa também é eleger uma diretoria. A gente está falando de democracia e aí a gente vê a importância, né? Da democracia quando a gente vê a sua definição. Poder do povo. E a gente lembra aí que democracia está bem associada ao respeito às opiniões diferentes e ao poder dar a nossa opinião. A gente viu aí o que aconteceu no período da ditadura, né? Onde as opiniões aí, onde o poder de escolha foi tirado das pessoas. Quando a gente fala em eleger uma diretoria, a gente está falando aí de um processo democrático, né? Onde as pessoas vão poder eleger, escolher aqueles que irão ser os seus representantes. Sabendo aí, ó, que esses serão seus representantes. Mas todas as escolhas, todas as decisões, quando se fala em democracia, ela parte do todo, né? Os nossos representantes estão ali para tomar algumas decisões, sim. Mas a base das decisões está na participação coletiva, na participação de todo mundo. Outra coisa importante é ter registro e cartório. Então, precisa estar documentada. A associação, ela só vai existir perante a lei, perante as autoridades, perante a cidade, ao município, se ela estiver, ó, com um documento que comprove a criação, né? A sua existência. Quando você nasce aí, você não tem um registro lá no cartório, não é? Que prova ali que é um documento, né? Inicial na sua formação. Mas que prova ali perante a lei, perante a sociedade, que você existe, que você é um cidadão. Da mesma forma, o registro do cartório da associação vai provar que ela existe, que ela está presente. E aí, possuir registro público como pessoa jurídica. Então, a partir daí é criado um código, né? Não de pessoas físicas, individuais, mas quando fala em pessoa jurídica, a gente já entende ali como uma representação, não é? De grupo ou que seja aí individual, quando a gente pensa em pessoa jurídica, mas a gente já está pensando aí em algo que representa, né? Outras pessoas. E aí, tomar decisões apenas em assembleias. E a Pró já explicou, por mais que a associação eleja aí uma diretoria, né? As decisões, as escolhas a serem tomadas, elas precisam obedecer a democracia e ouvir a opinião de todas as pessoas que fazem parte aí do grupo, né? Da associação, do grupo que está sendo representado. É muito importante a gente lembrar também de uma informação. As associações, elas não devem ter obtenção de lucros, né? Elas não têm essa intenção perante a lei. Elas não podem aí ter o acúmulo de bens. Então, as associações, elas até podem, né? Elaborar ações, propostas com arrecadação de dinheiro. Mas não para acumular bens, né? Mas para que aquilo seja usado, né? Para todas as pessoas que compõem aquele grupo. Porque a intenção não é ter lucro, né? A intenção é conseguir alcançar direitos, né? É obter direitos respeitados e serviços prestados à comunidade que está sendo representada por essa associação. E aí, a gente, a Pró colocou aqui algumas imagens, né? Que mostram aí as ações pelas quais normalmente as associações de bairro, elas buscam, né? Que é a questão de pavimentação, né? Das ruas, quando precisa de asfalto, quando tem um buraco muito grande que precisa ser tapado. Quando tem algum problema com a encanação, né? Com a água ou com o esgoto. Ou com qualquer outro serviço, né? Que é prestado, às vezes, pelo município, por determinada empresa. Mas fazem parte aí dos serviços essenciais do dia a dia do cidadão. Então, as associações têm essa função, né? De buscar, de correr atrás. De procurar as pessoas certas, né? Para que as providências sejam tomadas. E as condições de vida da população possam melhorar. Mas as associações, elas podem também trazer outras atividades, outras ações. Não só a questão do buscar, né? Do fazer essa ligação com o poder público em prol aí de ações, né? De serviços públicos a serem atendidos, né? As associações, elas podem trazer aí palestras informativas, cursos, né? Para a população, para atender alguma necessidade da população. Então, podem ter palestras educativas, cursos preparatórios. Orientações, né? Em relação a diversos assuntos. Podem criar aí também para a sua população diversão, né? Com atações, com eventos artísticos, esportivos. Que tragam aí o lazer para as pessoas que moram naquele determinado lugar. E aí as associações de barra e a democracia, né? Elas estão aí atreladas. Elas estão ligadas, unidas. Porque o poder dar a sua opinião, o poder ter o seu direito sendo percebido, né? E alguém que lhe represente correndo atrás, indo em busca para que esse direito seja atendido. Tudo isso passa aí pelo poder da democracia, pelo exercício também da cidadania. Então, as associações de bairro são ferramentas importantes que o povo tem ao seu favor. E aí é um espaço de luta ao serviço do bem comum do bairro e também da cidade. Porque quando o bairro se desenvolve, né? Quando o bairro aí é favorecido em relação a melhorar as condições de vida dos seus moradores. Isso também influencia outros bairros. E isso também vai aparecer, né? Na qualidade de vida dos moradores da cidade como um todo. E a gente não pode esquecer aí que as associações de bairro, elas são, sim, instrumento prático da democracia. Muitas vezes as pessoas serem ouvidas, né? Em relação às suas necessidades e às suas opiniões de forma individual é mais difícil, não é? Imagina uma pessoa só reivindicando aí, ó, um asfalto numa rua ou conseguir consertar um buraco ou até reivindicar uma escola que um determinado bairro ou comunidade precisa. Às vezes essa pessoa ser ouvida vai ser muito mais difícil, né? A sua opinião vai chegar de uma forma mais lenta ou nem chegar ao poder público. Mas quando uma associação leva esse pedido, né? Leva esse direito para ser atendido, consegue ter uma representação muito maior. E aí o exercício da democracia, o acontecer da democracia se torna mais visível, né? Se torna aí mais verdadeiro porque ele realmente acontece na vida das pessoas. E agora é com você, né? Observando aí a importância das associações de bairro, né? A sua importância no exercício da cidadania e também como instrumento de democracia, já que a gente já vem estudando sobre esses termos. E aí diante de tantas informações que a gente já teve, não só nessa videoaula, nas videoaulas anteriores. A gente já viu como os conceitos e como essas palavras, né? Elas trazem para a nossa vida uma importância muito grande quando a gente quer emitir a nossa opinião, quando a gente quer ser ouvido, quando a gente quer cumprir os nossos deveres e também ter os nossos direitos sendo atendidos. Então, a partir de agora, você vai atividade que a sua pró ou o seu professor preparou para que você responda aí a partir desta videoaula. E a gente se encontra num próximo momento, tá certo? Para dar continuidade a este assunto, a outros assuntos importantes. A gente se vê, ó. Tchau, tchau. Viu, turma?